Olá, galera! Aqui é a Reio fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo. Atualizou! Capítulo novo no Namorado da Professora Malvada. Renatinha, como é que você conseguiu essa atualização tão rápido? Galera, finalmente eu adquiri o meu próprio iPad, é isso mesmo, pra poder trazer as atualizações pra vocês aqui rapidamente, não precisar ficar enchendo o saco da Bruna, né? Minha melhor amiga que me emprestava o iPhone dela pra gravar. Então, eu decidi comprar um iPad, me valorizem, deixem bastante like aí, porque eu mereço, pra trazer as atualizações mais rápido aqui pra vocês, e pra trazer também games diferentes que só tem nos dispositivos da Apple. Beleza, galera? Galera, já vai deixando aí de palavra secreta, atualizou! As primeiras pessoas a comentarem, atualizou, vou ganhar um belo coração, mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. E, gente, paciência, porque ainda tô aprendendo aqui a mexer no iPad, vamos ver se eu vou conseguir jogar bem ou se eu vou dar uma de nube. Belezinha, belezuras? Então, olha só, galera, vou mostrar aqui, ó. São duas fases novas do capítulo The Dark Side. Dark Side quer dizer o lado escuro das coisas, né? E aqui tá dizendo Game of Stones, que seria uma brincadeira com Game of Thrones. Quem viu a série aí, Game of Thrones, galera? Seria uma brincadeira com Game of Thrones. E ele tá com uma bruxa, gente. Será que ele vai pegar alguma poção, alguma coisa assim? Tô curiosa, hein? E o próximo que a gente vai jogar outro dia é o Gramp Dolphy the Wizard. Gramp, o mago. Ô, meu Deus do céu, lê, 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 hein? Tô ansiosa aqui pra jogar, galera. Então, bora pro game. Olha lá, galera. Coloque uma armadilha para o impostor. E porque... Ah, aqui chama Scary Impostor, né? É diferente o nome do estranho no Mac, no Apple, né? No iPhone, iPad. Então, faça uma armadilha para o impostor e tenha certeza que as pedras mágicas dele... Levem ele para uma jornada, para uma corrida. Eu, hein? Que doideira. Ah! Que que foi isso? Gente, uma bruxa tá entregando alguma coisa pra ele. Deve ser as pedras mágicas, né? Que falaram. Parece ser uma bruxa. Ó, e são três saquinhos. Será que a gente vai ter que achar esses três saquinhos? Opa, uma é uma pedra verde que fez crescer, gente. Fez crescer abóbora, tomate. A outra ele trocou e fez... Gente, ele tá fazendo crescer muita coisa. Mas por que que isso é ruim? Explodiu tudo nele, galera. Ele ficou bravo. Uma caiu no chão, tá? Ô, meu Deus. O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo lasqueira nenhuma. A mesa tá voando. Eu não entendi nada. Arruine os planos do impostor. Vamos lá. Vamos lá. Ele tá lá fora. Eu vou aproveitar pra entrar. Porque parece, galera... Ó, deixa eu abrir aqui. Parece que era... Ah, meu Deus. Ele já vai entrar. Eu já vou direto pra cá. Porque parece que era aqui alguma coisa na mesa, né? Opa, aqui, ó. Aqui, ó, galera. Tem uma no chão. Será que eu consigo pegar? Acho que sim. Ah! Sua trouxa! É lógico que não ia ser tão fácil, né? Vamos tentar de novo. Bora lá. Galera, eu sinceramente não sei o que a gente vai precisar fazer aqui. Vamos tentar prestar mais atenção nesse início daqui, ó. Uma bruxa. Um saco. Lógico, né, Renatinha? Isso daí tá todo mundo vendo. Ele tá meio bravão. Tacou ali. São três saquinhos. Ele pegou um saquinho, que era o verde. Tá bom. Jogou a coisa verde e fez crescer um monte de coisa. Ah! Já sei. A gente deve ter que pegar alguma pá pra cavar e pegar esses verdes. Será, galera? Deve ser. Porque ele jogou no chão. E a gente deve precisar reunir os verdes. Esse caiu no chão e dá choque, tá? Mas tinha outro na mesa que talvez eu possa pegar. Então, vamos tentar ver, galera. Se o da mesa dá pra pegar. Gente, eu espero que esteja gravando aí certinho pra vocês. É a primeira gravação que eu tô fazendo aqui no iPad. Eu espero que a gente consiga... Será que eu tenho que pegar alguma coisa aqui? Ai, gente, como vocês podem ver, é tudo novo, né? Tipo, tá dando estrela, um monte de coisa. Porque é a primeira vez que eu tô jogando aqui nesse computador. Nesse iPad. Aqui dá pra pegar? Peguei. Peguei. Esse eu consegui pegar. Tá. Show. E agora? Por que eu não consigo pegar esse, gente? Esse deve dar algum ruim, hein? Galera, vamos lá. Ah! Ai, eu nem vi ele vindo, gente. Ah, meu... Não tá fácil, não, meu povo. Será que eu perdi o jeito? Será que é porque o iPad é novo? Que eu tô meio lesa? Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Bora lá. Bora lá, galera. Então, a gente já sabe que o vermelho eu consigo pegar. Ah, já sei. Vamos ver nas coisas que precisa. Ali, vocês sempre me ensinam isso aqui, ó. Normalmente mostra o que a gente precisa. Mas, gente, tá parecendo que não é nada de diferente, não? Tudo as mesmas coisas. Eu vou primeiro, galera... Ó, ele tá regando lá naquele lugar, né? Eu vou primeiro pegar o coiso vermelhinho. Abre o lasqueira. Vamos lá. Vou pegar aqui. Beleza. Vou pegar esse vermelho, tá? E vou sair correndo. Porque ele vem logo pra cá. Beleza. Eu peguei o vermelho. Opa, tem alguma coisa ali. É uma chave. É uma chave. E ela tá brilhando. Mas será que... Não, acho que são as chaves de sempre, né, galera? Tô pegando aqui, mas eu acho que... Ai, meu Deus. Eu ainda tô prendendo, gente. Perdão, hein? Qual bar... Não é tudo normal, galera? Qual bar... Não sei se a gente vai precisar de alguma coisa disso. Ô, meu Deus do céu. Opa. A fita eu vi que precisava. Eu vou trocar isso pela fita. Talvez a gente precise. Tá, ele tá entrando por onde? Eu não tô entendendo. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou lá naquele jardim... Aonde a gente viu... Que ele tava... Regando. Pra ver se a gente acha alguma coisa por lá. Bom, aqui tem o energético. Porque o game é novo. Uma estrela. Eu vou pegar pra se a gente precisar de dica, né, galera? Que talvez a gente precise de dica nesse. Porque não tá fácil. Pega, lasqueira. Gente, tá difícil eu aprender aqui... Por que que não tá indo? Peguei, peguei. Tá. Tô aprendendo ainda a movimentar os botões aqui, tá, galera? Então, vamos lá. Ainda tô ajustando tudo aqui. E vamos ver se a gente vai conseguir. Galera, eu tive que gastar um dinheiro, hein? Gastei um dinheiro, comprei um iPad novinho pra poder trazer aqui pra vocês as atualizações, games diferentes. Eu não sei se eu já deixei a palavra secreta, mas eu vou deixar aí, caso eu não tenha deixado. É atualizou. Ah, eu devo precisar disso, gente, pra pegar aquela pedra. A luva, pra não tomar o choque. Só pode ser isso. Galera, atualizou, hein? Eu não lembro se eu deixei a palavra secreta. Se eu não deixei, é atualizou. Onde é que ele está? É atualizou. As primeiras pessoas a comentarem, atualizou. Vou ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? Um likezão, meu povão. Galera, como ele está ali embaixo, eu vou subir, beleza? Eu acho que eu vou ter que depois ajustar aqui as configurações, porque está parecendo meio dura a tela pra mexer. Não sei se é do próprio iPhone. Gente, eu estou dando uma olhada aqui em cima, aproveitando que ele está lá embaixo, né? Que vai que tem alguma coisa aqui legal que a gente precise. Mas eu acho que agora ele está subindo, então eu vou descer. Beleza, vamos lá. Vou descer pra tentar pegar, galera, aquela... Vou tentar pegar aquela coisinha lá que a gente... Cadê, gente? Oh, meu Deus do céu, Lelê. Aquela pedra, já que agora eu estou com a luva. Será que vai dar certo? Vamos ver. Não sei, né? Eu vou tentar. Vou por aqui. Foi! Foi! Consegui! Tá, e agora? Eu estou com essa pedra, estou com a pedra roxa, estou com a fita. Agora, eu tenho que conseguir a pedra verde, né? Agora, onde foi que ele regou, que virou tudo aquilo que eu não estou achando? Será que é por aqui? Eu estou começando a achar, galera, que a gente vai ter que escavar. Eu não sei se é isso. Cavar, né? Não escavar. O que está acontecendo que eu estou lento? Agachei? Acho que agachei. Eita, Lelê! Galera, estou ainda aqui me ajustando, hein? Mas a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Beleza, eu estou sentindo que eu estou meio lenta. Eu não sei se é energia. Acho que não. Acho que está indo... Agora foi. Beleza, vamos dar uma olhada aqui, galera. Gente, ele vem com aquela cara de bravão. Ele é bravo no iPhone, ele é bravo no Android. Ele é bravo em tudo, hein, galera? E comenta aí, galera. Eu quero saber se para vocês já teve essa atualização do Scary Stranger. Porque eu acho que... Eu acho não, galera. Eu estou sendo uma das primeiras do Brasil a trazer essa atualização aqui para vocês. Belezinha, belezura. Agora, vamos ver se a gente consegue achar algum lugar diferente. Aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Aqui, galera. Aqui. Eu estou achando que... O que eu vou ter que fazer aqui? Eu acho que em algum lugar eu tenho que cavar. Opa, tem umas pedras diferentes aqui. Opa, será que é isso? Vou pegar. Use as rochas sabiamente. Agora, lascou. Não faço ideia do que fazer. Tenho rochas. Tenho as duas coisinhas. Será que ela vai por aqui? Ué, gente. Ué, gente. Alguém me ajuda. O que eu tenho que fazer? Ah! Se eu tiver que tacar essa rocha no roxo. Será? Vamos ver. Vou jogar isso no chão. E será que a rocha vai aqui? Vamos ver. Não. Não, não vai, galera. Não é isso. Eu não faço ideia de como usar essas rochas. Alguém me ajuda, galera. Ih, eu joguei alguma coisa fora, galera. Agora lascou. Está por aqui, ó. Está aqui. Ih, foi embaixo da lasqueira aqui. Gente, está muito, muito difícil. Não faço ideia do que fazer aqui. Eu não sei. Será que eu tenho que jogar esses aqui em algum lugar? Minha nossa senhora! O que é que eu faço? Renatinha está perdida. A Renatinha virou nubizinha no iPhone, hein, galera? O que é isso? Eu não sei. Só está dizendo para eu usar as rochas sabiamente. Pelo visto, eu não sou sábia. Por quê? Eu não sei como é que eu faço para usar, gente. Opa, tem alguma coisa aqui atrás. Agachei. Agachei, galera. Será que é aqui? Eu não sei, galera. Será que... Ai, meu Deus. Ele está vindo. Ele está vindo. Marmãezinha. Socorrinho, 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 meu Deusinho. Vai, 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 Renatinha. Caramba, corre! Parece que eu corro menos no iPad, caramba. O que está acontecendo aqui, cara? Você não gosta de jogar no iPad, Renatinha? Meu Deus do céu. Gente, sabe o que eu estou achando que pode ser? Talvez eu tenha que colocar... Eu vou entrar. Essas pedras lá na sala? Pode ser. Talvez. Não sei. Tem que colocar as pedras dentro do saco? Eu não faço ideia, galera, do que fazer aqui. O laqueira. Era aqui que estava tudo, né? Vamos ver se eu coloco aqui. Coloco aqui. Opa. Apareceu um vermelhinho quando eu pus ali. Será que é aqui que vai a pedra? Aqui? Ah, não! Galera, vamos tentar de novo. Está bem difícil, mas eu já estou me habituando aqui ao iPad, né? É um iPad bem grandão. Então, a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Vamos lá. Bom, galera, bora lá de novo. Eu acho que deve estar faltando alguma coisa importante que a gente não deu uma volta tão grande, né? Então, vamos ver tudo que a gente acha em cima e embaixo. E vamos ver se, finalmente... Eu já vou pegar aquela pedra, né? Que eu acho que a gente vai precisar. E vamos ver se a gente acha alguma coisa. Ué, por que a pedra... Ah, agora foi. Eu vou pegar a pedra e vou pegar a luva. Ai, eu estou jogando tudo longe, gente. Eu estou me confundindo aqui. Vou pegar a luva. E aí, a gente vai... Ai, minha Nossa Senhora! Meu Deusinho! Vamos fazer o tour logo aqui, gente. Falei, vamos fazer um tour logo. Ah, aquela fita. Com certeza a gente deve precisar, né? Que tinha uma fita aqui. Beleza. Eu preciso da luva para pegar ali as lasqueiras. Mas eu vou ver se eu faço um tour aqui para ver se a gente... Ué, galera, esse tapete sempre esteve aqui? Acho que não, né? Acho que não. Estranho. Será que dá para pegar ele? Não, não vai, galera. Não pega ele. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa na cozinha. Ovo tá beleza. Tudo beleza. Pam, 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 pam. Tá. Vamos ver se a fita vai aqui. Não. A pedra, galera! A pedra vai no tapete. Ache uma forma... To lure impostor. Para atrair o impostor até o tapete. Como, galera? Não faço ideia como é que eu vou atrair ele até o tapete. Ah, já sei. Será que eu tenho que pôr alguma das pedras dele lá? Essa eu consigo pegar, né? Vamos ver. Pode ser que sim. Pode ser que sim! Pode ser que ele tenha... Use a pedra laranja sabiamente. Vamos ver se é isso. Ó. Ah, ele tá ali fora! É isso, galera! É isso! Olha só! Foi, 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 foi! E agora? Ah, ele tá vindo! Ele tá vindo! Mamãe! Tenha certeza que ele não possa se livrar da pedra laranja. Como? Ele vai perceber, gente. Ele tá lá na lasqueira. Ele vai notar. Como é que ele não vai... Gente, do céu! Como é que eu vou fazer pra ele não se livrar da pedra laranja? Vamos ver se a gente acha alguma coisa por aqui, galera. Aqui eu já tinha vindo, beleza. Aqui eu também já tinha vindo. Não tem nada, beleza. Ô, lasqueira! E agora, galera, tem um quartinho aqui. Vamos ver. Como é que ele não vai se livrar? Ai, talvez eu tenha que pôr a fita! Gente, deve ser isso. Deixa eu pegar esse energético. Talvez eu tenha que pôr a fita na pedra laranja, que aí ele não vai... Ele não vai conseguir se livrar dela, não é isso? Bom, vamos só dar mais uma... Tem uma cola também. E tem um alicate. Bom, vou pegar a cola, vou pegar o alicate e vamos ver no que vai dar, galera. Ele tá ali. Ai, meu Deus do céu! Eu acho que ele vai entrar. Ai, Renatinha, você não desceu a escada. Vamos lá, galera. Eu acho que agora a gente tem uma chance. Vamos ver se a fita ou a cola vai lá naquele lugar do tapete. Vamos ver. Vamos ver. Fita. Não vai. Cola. A cola foi! A cola foi! E agora? Peraí, peraí. Não acabou, não! Acha uma forma de aumentar... É, não acabou? Lógico que não, porque tem outra pedra, né, Renatinha? Ah, meu Deus do céu! Deixa eu pegar logo a luva. Tá mandando? Acha alguma forma de aumentar a ventilação. Ué, será que a ventilação lá do quarto, onde eu tava? Será que tinha algum ventilador e eu não vi? Ô, lê, 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 meu Deus do céu, ele vai me pegar. Acha alguma forma de aumentar a ventilação. Bom, vamos aproveitar que ele saiu, galera, e vamos entrar. Deixa eu ver se eu consigo entrar por aqui. Ele subiu, galera. Ai, meu Deus, eu tô tão nervosinha. Eu tô muito noob, gente. Tô muito noob hoje. Vamos ver. Me perdi toda. Eu vou pegar a pedra vermelha, porque já tô com a luva, né, a roxa. A roxa, beleza. Cadê, galera, a roxa? A do choque. Beleza, peguei a pedra do choque. Use a fita sabiamente. Eu peguei a pedra e apareceu use a fita sabiamente. Tá, primeiro vamos ver se tem um ventilador por aqui. É isso? Não, não. Gente, mas não tem nenhum ventilador aqui. Nada. Uh, tem coisa brilhando aqui. Será que é isso de aumentar a ventilação? Ué, mas não vai, galera. Não. E agora? Será que a fita vai lá? Não, também não vai. Isso vai lá? Não, também não vai. Será que isso vai aqui? Gente, eu tô muito perdida. Hum, vai dar final alternativo. Lasqueira! Vai dar final alternativo, ele vai se ligar. Ué, ele vai se ligar. Ué, não, deu certo? Deu certo? Ué, acho que deu certo. Ah, não deu certo, galera. Porque ele bateu no ventilador. E o ventilador não tava rápido. A gente tem que dar uma forma de aumentar. Galera, é por isso que mandava aumentar a ventilação. Mas eu não tava conseguindo aumentar a ventilação ali. Só pode ter a ver com as pedras e com a fita, galera. Bom, a gente já descobriu muita coisa. Vamos lá. Vamos seguir, então, o que a gente tava fazendo. A gente precisa da pedra. A gente precisa daquela cola lá em cima. Eu vou aproveitar que ele tá ali embaixo, ó. E vou pegar logo a cola lá em cima. A gente precisa da fita. Gente, é coisa demais. Mas, minha nossa senhora, não tem como ele não me pegar no meio da troll, galera. Ô, meu Deus do céu. Não tem como, gente. Que isso? Tá, eu tenho que lembrar. Acho que era aquela salinha ali. Eu acho que ele vai acabar subindo. Porque a gente tá aqui em cima. E ele normalmente segue a gente, né? Ah lá, ele tá vindo. Beleza. Vou pegar isso aqui. E já vou pular. Pra gente conseguir ir direto. Será que é aqui? Pro depósito. Vamos ver onde ele tá. Eu vou pular pra cá. Que eu já vou direto pro depósito, galera. Beleza. Ele entrou. E aí a gente pega a luva. Beleza. Até aí tudo bem. A gente ainda precisa da fita, né? Peguei a luva. A gente ainda precisa da fita e das pedras, tá? Parece que tudo a gente vai ter que fazer realmente ali naquela salinha do tapete, galera. Vamos lá. Vamos ver, né? Não sei. O máximo que a gente conseguiu foi aquilo. Vamos ver se a gente vai conseguir, galera. Ah, meu Deus. Eu tô tão nervosa. Meu Deus. E meu primeiro game aqui, galera, no iPad. Vamos lá. Eita, Lele. Que ele tá ali, hein? Eu vou pegar a fita aqui correndo e vou sair correndo. Peguei a fita. Ele saiu da casa. Né? Ele saiu da casa. Beleza. Então, a gente... Ai, eu tô tão perdida, gente. A gente pode ir pra lá. Beleza. Vou pegar essa daqui e depois eu pego a roxa. Vai, lasqueira. Vai, lasqueira. Peguei, peguei. Vamos lá. Então, aqui a gente vai colocar pedra. Beleza. Ai, meu Deus. Eu não lembro mais o que que era. A gente coloca a laranja. Coloca cola. Não era isso? Pra ele não conseguir sair. Acho que era isso. Ué, eu joguei fora a cola, gente. Ô, minha Nossa Senhora. Beleza. Cola. E agora, eu tinha que pegar o coiso roxo. Tá. A gente tava tentando colocar o coiso roxo aqui dentro. Certo? Aqui na parte da ventilação. Tentamos colocar a fita também e não foi. Ah, já sei. Será que a fita vai no coiso? Sei lá, né, gente? Vamos ver. Foi, galera. Foi, 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 foi. Será que agora ela fica presa aqui? Ai, deve ser isso. É isso, galera. É isso, é isso, é isso. Corra, corra, corra. Corra. Gente, muito difícil descobrir tudo isso. Muito difícil mesmo. Vamos ver se agora vai dar certo. Muito difícil. Gente, já vai deixando aí o like. Já vai deixando a palavra secreta. Atualizou. Vamos ver se vai dar certo. E eu espero que esse vídeo fique perfeito. Que é o primeiro vídeo do iPad, galera. Olha lá. Ele chegou. Belezinha, belezura. Oh, meu Deus. Peguei a pedra. Oh, não. Eu estou voando, eu estou voando. Ventilador. Tã, tã, tã. Foi de cara na parede, galera. Conseguimos, galera. Conseguimos. Vamos comemorar. É a dança do soquinho. Paranã, paranã. Eu trollei o seu... Suas pedrinhas. Paranã, paranã. E você caiu no ventilador. Paranã, paranã. Galera, conseguimos. Eu estou aqui para trazer as atualizações sempre em primeira mão. Então, deixa muito like. Compartilha com os amigos. Ativa o sininho. E... Nos vemos no próximo game. E...